Opa! 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 Oh, shoot! I get my bike! I get my bike! You gotta get your bike, you're not worried about mommy, are you? Oh my god! Oh my god! Watch out! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ah! You're wild! Oh my god! What's that? What? O que é isso? E aí, vamos! ... ... ... ... ... É isso aí que eu estou filmando, certo? É isso aí que eu estou filmando. Eu sabia que se eu esperava... Minha esposa e ela caiu... Oh, é isso aí! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí! Oh, fã... Oh, fã! É isso aí, cara! Eu estou fazendo o 7º. 1º, 2º. 1º, 2º. Spano, estragante, sua ideia de ele. Fã! Oh, fã! Ah, ah, ah... 1º, 2º, 3º... 1º, 2º 1º... 1º, é isso aí, é isso aí! Vamos lá. 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 Vamos lá.